Fuaaaala! E aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série da Brackman Se você quer mais e tá curtindo, já vai deixar naquele like pra eu tá ciente que vocês querem mais E mano, primeiro vídeo de 2017, tamo aqui começando com o Brackman, como sempre que vocês curtem pra caramba E eu queria entender porque que tem um meteoro aqui, véi Mano, meio perigoso isso aí, hein, velho Meus negócios de meteoro não tão mais falando, não, não, tá funcionando sim Não, isso é o de menos, mas beleza, mano Hoje eu tava pensando aqui na minha cabeça, pensando nas coisas E eu tava pensando, tipo, como que eu poderia hackear o joguinho aqui Como eu poderia ser o hacker da Brackman Né, é, é, você não tá ouvindo errado Não, eu não vou burlar o servidor Não, eu não vou vir aqui, digitar Game Mod 1 e pegar tudo no criativo Não, não vai ser assim que vai funcionar O negócio é o seguinte, mano, o que que acontece Num dos episódios atrás, eu não sei se foi o retrasado Eu não sei qual episódio que foi Que eu mostrei o funcionamento dessa árvore aqui É, o funcionamento da árvore Você não tá entendendo errado Essa árvore, pra quem não sabe, é uma árvore do Orispral Chamada Cloning Wood Ela basicamente faz o que? Se eu, por exemplo, pegar aqui, ó, a madeira dela Ela vai fazer o que? Ela vai duplicar Não, ela é Duplicator Tá, né, eu errei Mas enfim O nome dela é Duplicator Essa árvore, ela funciona da seguinte forma Ela vai, como eu posso explicar Duplicar, ela vai copiar Ela vai clonar Todos os Todos, todos, todos Todos os blocos que eu consegui colocar aqui Pelo menos eu acho que são todos os blocos Só que aí o que que acontece Você deve tá se perguntando Por que que eu tô quebrando essa árvore Por que que, tipo, eu não deixo ela Por que que eu tô fazendo isso tudo Porque é o seguinte É... Ela tem um bug muito chato Que ela simplesmente, às vezes, não funciona E às vezes funciona E isso acaba se tornando um problema gigantesco Então, eu vou tentar plantar ela aqui de novo Nem que, tipo, eu coloco o tronco nela Tipo, já vou colocando os outros troncos Que é pra fazer ela crescer Porque é o seguinte O que que passou pela minha cabeça? Tá, eu consegui colocar bloco de Tutridium lá Ela clonou Se eu conseguir colocar bloco aqui de Urânio Ela vai copiar Se eu conseguir colocar um bloco De alguma coisa que eu realmente precise Por exemplo Eu tenho essa cabeça de Zumbi Se eu colocar aqui Ele vai clonar Se eu colocar esse tubo de transporte de ouro Ele vai clonar Se eu colocar essa cabeça de Enderman Vai clonar Entendeu? São coisas assim que eu quero clonar Esse negócio aqui, ó Esse... Esse enfeite de árvore Será que ele vai clonar? Não faço a mínima ideia Então, eu queria fazer esses testes Pra ver se realmente iria funcionar Porque pensa comigo E se eu venho aqui na minha casa Onde eu tenho essa Diamond Fornace? Tá, a Diamond Fornace não é a melhor fornalha do jogo Mas e se eu fizesse a melhor fornalha do jogo E ela fosse copiada Que ela fosse duplicada Como seria isso? Se essa máquina realmente funcionar Eu fico pensando Como realmente iria funcionar Todo o resto, mano Pensa comigo Pensa comigo Como, tipo Tudo funcionaria Entendeu? Porque Sério Se a máquina Tipo Se conseguir duplicar, mano Eu vou poder, tipo Fazer só um É... Por exemplo Eu posso fazer só uma Extreme Fornace Que é a melhor fornalha do jogo Ou só um baú De Obsidian Ou só um baú de Dima E eu posso sair Clonando Todos os baús Mano Pensa Aqui mais ou menos Eu gasto 28 Pra, tipo Pra sair É... Meio que colocar um Em cada árvore Se eu colocar um Em cada árvore Vou ter que fazer 28 Baús aí Tecnicamente Se eu fizer 28 baús E cada árvore Duplicar 5 vezes, mano São... Velho, velho, velho Vocês tem ideia Vocês tem ideia Do que é, mano Mano, mano Vou repetir pra vocês Se cada um repetir 5 vezes Vai dar 190 Mas a gente pode arredondar Pra 200 Você tem ideia Do que são 200 baús Eu tô dando um exemplo Babaca, entendeu? Tô dando um exemplo Muito fútil Quer dizer que, tipo Pode duplicar mais Eu não sei se esse tronco Que eu tô testando Vai funcionar Se eu tenho que esperar o bloco Tipo, se eu tenho que colocar É... Depois que a árvore crescer Pra não bugar Mas eu... Sério É... Eu tava tirando isso aqui Porque eu sei como realmente funciona Porque quando eu deixei O meu Tutridium aqui Ela já não tava mais duplicando Ela não tava mais clonando Ela só simplesmente ficava Com o Tutridium ali E não ia E não ia Eu fica... Eu, 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 sério Quando foi pra, tipo Fazer algumas coisas aqui em casa Eu deixei o meu bonequinho aqui Fui ver um filminho Fui fazer alguma coisa E basicamente O que que aconteceu? Mano Não cresceu de forma alguma E foram horas E se eu ficar aqui Talvez até segundos Ela já vai duplicar E mano Já a árvore do rolê aqui Já tá crescendo, velho Eu deveria fazer o que? Eu deveria pegar alguns irons E sair cortando As folhas dessa árvore Pra já ir colocando naquela Pra acelerar o processo Porque se eu ficar esperando Todavia Toda vez Isso Vai ser um negócio Mano Meio cansativo aí Mas o problema É que a minha fornalha De coisa Meus mineirinho Tá tudo pra lá Mano O que que eu vou fazer? Opa, tem tutridium aqui Tutridium veio para o pai Mas eu tô vendo Que não vai ter Na verdade Não, não Já tem a tesoura pronta Aqui, né Pra que que tipo Eu vou ficar gastando iron Pra fazer outra tesoura Se eu tenho uma aqui Tá Vamos ver se o nosso teste Realmente funcionar Mas se funcionar Você pode começar A aplaudir o João aqui Porque ele basicamente Hackeou o joguinho, velho Hackei Hackei mesmo na caruda Sou hacker profissional Disso aqui Conheço desde 1975 É, sou zica do rolê, mano Eu tô muito ansioso Pra ver se essa fornalha Vai duplicar Vamos lá Coloquei tudo aqui em volta Será que vai duplicar? Será que se eu ficar assistindo aqui? Eu não sei Se assistiu vai fazer alguma coisa Vamos lá, fornalha Por favor, duplique Se você duplicar Tipo, eu ficaria muito feliz, tá? Você me deixaria muito empolgado Você me deixaria muito Muito, muito alegre Muito feliz Ai, duplica Mano, será que não vai duplicar? Será que demora? Será que pelo fato de ser uma fornalha De ser outra coisa Ela demora pra duplicar? Será que pelo fato De eu já ter usado essa árvore Ela não vai duplicar? Não sei muito bem Não sei muito bem O fato é que eu vou ter que esperar Não sei se eu vou ter que esperar A árvore crescer São coisas completamente Que eu ainda não sei Mano, eu tô quase tirando a fornalha E colocando de novo Eu juro que eu tô quase fazendo isso Vai, fornalhinha Vai, por favor Faz alguma coisa decente na sua vida Ah, não, mano Vai, por favor Clona Clona Não vai clonar Tá, vou tentar quebrar a fornalha E colocar de novo Será que clona agora? Será que clona? Eu não sei Eu tirei e coloquei Eu tirei e coloquei Será que, mano É coisa de menos de, tipo Um minuto pra clonar Não precisa mais que isso Não precisa mais que isso E eu já tô olhando aqui Esse tempo que eu fiquei falando Igual um retardado Se passou 10 segundos E nada De ela ter clonado 10 segundos não é o suficiente Tá Daqui a pouco vai dar 20 E você ainda não clonou Absolutamente Nada Você não clonou Nada Já se passou seus 20 segundos Talvez não funcione Talvez Esteja bugado Qual será a tática Que eu posso fazer? Acho que eu já sei Vou esperar mais um pouquinho Só pra, tipo Livrar Esse Essa hipótese E eu vou fazer mais um outro teste Vamos quebrar isso aqui E eu vou fazer o que? Eu vou colocar Uma árvore dessa Pra crescer Bem aqui Agora eu só quero esperar Ela crescer E ver se realmente Ela vai conseguir Duplicar o meu minério Eu acabei ficando Sem paciência Eu coloquei várias árvores Por aqui, ó Eu taquei essa Coloquei essa Essa daqui Essa Eu acho que foram só E por incrível que pareça Essa que eu coloquei primeiro Não nasceu Comparado a essa Que eu coloquei por último Só falta mais uma folha aqui E eu espero que seja rápido Porque a minha paciência Já ta indo embora Porque eu quero realmente Saber logo Se isso aqui Vai ser bom Ruim Não sei, mano Vamos lá Vamos lá Se for Eu só vou tentar Fazer mais uma coisa Que seria uma teoria Que eu tenho aqui na minha cabeça Só que vai dar um pouquinho De trabalho Porque qual seria Essa teoria Se não funcionar Eu vou ter que voltar Na dimensão da formiga Aonde que eu encontrei Essa árvore Vou ter que procurar outra Replantá-la E ver se realmente Vai dar certo Eu não sei Se tem alguma coisa a ver Com ela ser nova Com Não sei Não sei se tipo O bloco reconhece Que ele já foi usado Porque se não me engano Essa árvore Pode ser usada Até duas vezes Ou não sei Então eu não sei Se toda vez Que tipo Você usa O bloco Ele já reconhece Já que tipo Já foi usado E meio que A madeira Acaba se tornando inútil Porque Se você pegar Por comparação Os itens Que eu coloquei aqui Nenhum duplicou E todas as árvores Aqui já cresceram Eu já fiz um teste Tentando colocar Eu posso até colocar Algumas coisas aleatórias Aqui pra testar E eu acredito Que não vai funcionar Porque Sempre Sempre Não funciona Vamos lá Será que já cresceu Aqui? Já cresceu Vamos colocar Minha fornalha Será que vai duplicar? Será que vai duplicar? Eu não sei Tô torcendo Tô torcendo Vamos lá Vamos esperar Aqui pelo menos Uns 30 segundos Que eu acho Que 30 segundos Já é o suficiente Caso ela não funcione Eu vou tentar Pelo menos Colocar um outro bloco E ver se esse outro bloco Vai funcionar Mas ó Por enquanto Nada Não tô vendo Nenhuma fornalha A mais aqui em volta É Tá me decepcionando Fornalhazinha Ó A árvore tá me decepcionando Eu acho que realmente Ela deve reconhecer Quando uma árvore presta E quando uma árvore Já foi usada Eu acho que é isso Porque não tem outra explicação Árvore cresce normal Como se fosse pra crescer Só que ela não duplica Não sei se tem alguma coisa a ver Não sei como é que funciona Sei lá É meio estranho isso aí Meio bugado Hum Eu acho que já já vai dar o tempo E nada 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 Dessa fornalha Duplicar É Eu acredito que não tenha nada a ver Com o tempo Porque se fosse alguma coisa a ver Com o tempo Esses aqui já teriam tipo É Clonado Porque São blocos de pedra Esses aqui também teria clonado Isso se pudesse Colonar um bloco desse Porque tipo Nem um bloco inteiro eles chegam a ser Mas ó As pedras estão aqui E por enquanto Nada 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 Eu acho que é isso mesmo Toda vez que você deixa em uso já Elas não funcionam Mas Eu vou ignorar isso aqui E eu vou fazer o seguinte Mano Dessa vez eu vou me preparar Pra ir atrás disso tudo Porque é o seguinte Eu tenho aqui meus heróis E eu acho que tá na hora de usá-los Eu acho que É uma boa usá-los A meu favor Então tipo Eu deveria fazer o que? Eu deveria pegar um cara aqui Que ele vai me ajudar E muito A conseguir Essa árvore Que eu não vou ter problemas Que é esse maninha aqui Vem cá Mano A ultimate ficou ali Velho Caramba Será que dá pra guardar Minhas outras armaduras Assim também? Ah Moleque Você acha mesmo que eu não vou fazer isso? Ah Se eu vou Ah se eu vou Mas pelo menos Deixa eu pegar o fantasminha Aqui E começar a vazar Porque eu vou ter que ir lá Na minha carry Que eu acredito que ela já deve Deva ter terminado tudo E o que que eu vou ter que fazer Com essa carry Filha da mãe Eu vou ter que pegar de novo Aquela Aquelas Formiguinhas lá A diamond troll É Pra pegar As formigas vermelhas Eita nós Que eu comecei a cair aqui Calma aí Beleza Mano Se eu quebrar aqui Eu peguei o bloco Peguei o bloco Tá Eu vou pegar mais um Peguei mais um Beleza As formigas todas morreram Calma aí Eu já vou pegar E vou aproveitar E vou trocar Tipo Pro Joãozinho aqui Colocar esse diamond troll Aper Eita não É que eu preciso colocar Tirar Tirar Eita Só faz caquinha Vai Deixa eu tirar isso aqui da mão Agora clicar Beleza A gente foi Agora é só voar E encontrar essa árvore Que é tipo Um pouquinho dificinha De ser encontrada Será que eu encontro Ela fácil Será Mano O problema é que nem Nem com o Homem Falcão Estou conseguindo voar Tá Eu acho que eu consegui Não Mano Vai Homem Falcão Tem hora que ele funciona Tem hora que não Mano Mas tá na hora Não Não Isso Beleza Beleza Vamos devagar Vamos me acelerando aos poucos Que eu preciso saber Exatamente Onde tem uma arvinha Dessa pra nós É muito bom andar com isso aqui Porque isso aqui é muito rápido O problema é se carregar Não carregar o mundo Isso que é um problema Mas vamos lá Eu tenho que reconhecer as arvinhas pequenas Ela é diferente de qualquer outra Isso é uma coisa que já identifica a árvore Pra clonar E por enquanto nada Eu já vou passar rápido aqui Pra tipo nenhum mob começar a spawnar Vamos rápido Vamos rápido O bom que esse bicho aqui Mano Ele passa tão rápido Que os mobs Tipo ele não Não spawna Tá Bicho que eu quero dizer É o Falcão aqui Tá Mas não Não tô xingando ele de bicho Só tô falando isso Que é Porque Eu tô falando Mas enfim Cadê Será que eu não vou encontrar mais nenhuma Velho Será que eu não vou Mano Eu deveria pelo menos Uma Mais uma Até aqui Tipo Não poderia ser tão difícil Aquela outra Eu encontrei logo na cara Mano Por enquanto não tem nada aqui Será que tem tipo algum Algum padrão Pra tipo eu encontrar Será que eu só encontro ela Tipo É Quando tem mais grama Ou quando tem mais pedra Porque tipo Às vezes tem um padrão Pra encontrar essa árvore E eu não sei Só que eu não tô encontrando Tipo Quando Vocês tipo Verem a árvore Vocês já vão ver que ela é diferente Não é uma árvore simples É Não é uma árvore comum Não é uma árvore normal Você tipo Identifica ela Muito fácil Ela é muito 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 Realmente Muito simples De você descobrir Como que ela é E por enquanto aqui nada Deixa eu só passar pro lado Mano Rápido Esse Bicho aqui Porque eu não tô afim De ficar apanhando não E ainda mais que o falcão Ele não aguenta muita porrada Ainda mais que esses bichos São muito fortes Acho que não deve dar bom Ficar assim não Calma aí Nada ainda mano Nada ainda Mano Sério isso Mano Eu não tô encontrando Eu não tô encontrando velho Ah mano Sério que eu não vou conseguir Encontrar a bendita da árvore Não é possível Tem que ter a cheirosa Da árvore aqui Ah mano Sério Eu acho que vai demorar Um tempo do caramba Pra encontrar isso aqui Mas eu vou ter que encontrar Não tem outra Tipo Situação Não tem outro jeito Por enquanto Nada Nada Sério que eu não tô Mano Tem que ter um jeito Calma aí Aqui Aqui não Aqui eu vou encontrar Aqui eu vou encontrar Não é possível Aqui tem bastante Floresta Tem bastante árvore Ai ai mano Nunca vi Isso é tão difícil Encontrar uma árvore Imagina velho Se fosse pra encontrar Outra coisa Mas enfim É só uma árvore Que basicamente Ela pode fazer Eu cheitar no joguinho Mas bora que bora Será que eu encontro Olha Se eu tiver muita sorte Sim Mas do jeito Que eu me conheço Eu vou encontrar Isso aqui nunca Se eu falar pra vocês Quanto que eu andei Vocês não acreditam Ainda bem Que tem isso aqui Olha 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 isso Ó Dá uma olhada Me diz se eu não andei Me diz se eu não procurei Olha isso Olha Mano Eu andei pra um caramba Velho Olha isso Tudo isso pra que? Pra encontrar Essa Arvorezinha Linda Do meu core Agora que eu percebi Que ela também aparece Sem as folhas Ai não Eu deixei ela acumular Com as outras Como é que eu faço Aqui agora? Calma Aqui Aqui Juntou Como é que eu faço Pra não acumular O problema é que eu não sei Que essas Essas daqui Vão funcionar Ah mano Eu não vou arriscar não Tchau Tchau Eu não vou arriscar Eu não vou Eu vou Calma aí ó Ela não tem diferença Nenhuma das outras Calma aí ó Duplicator tree O ID Tá 1344 Deixa eu jogar aqui pra fora Vamos ver aqui 1344 Não Não tem nada de diferente Mano Bem estranho isso aí Mas deixa eu pegar essa daqui Que essa daqui pelo menos É a única que eu tenho E é bom saber Mano Que ela só tipo As vezes aparece Sem galho por aí Sem folha Que eu já fico mais de olho E ó O negócio que eu aprendi Aprendi a voar 100% eficaz Aqui com o nosso amigo falcão É só você tipo Pular Quando ele começar a cair Você já ó Piu Pronto Pronto O negócio agora É andar mais devagar Prestando bem atenção Porque o negócio pode estar Só em forma de tronco E ele pode estar Muito bem camuflado Igual eu encontrei aquele Interessante isso Informações foram boas A gente conquistou Muita coisa aqui agora Mas será que eu consigo Encontrar mais? Eu não sei Porque tipo Eu queria pegar mais Porque eu acabei Meio que sei lá Bugando aquele Não sei se eu posso falar Que eu buguei Mas eu juntei com os outros Eu não sei como é que Tá funcionando Eu não sei qual é o bug Eu não sei muito bem Mas Eu vou pelo menos testar Vai Ficar as vezes aqui Procurando à toa A gente não sabe realmente Se vai anunciar E eu tenho aqui ó Pelo menos Um bloquinho Que talvez funcione Eu só vou quebrar aqui Meu teleporter Minha volta pra casa E vamos embora Vamos embora Vamos embora Tchau Um mundo feio Do caramba Vai lá Que eu quero voltar Pra minha casa Vamos Vamos Obrigado Tá Eu voltei pra minha casa Onde tá o meu cafofo Meu Deus do céu Tá longe Ainda bem que eu tô de falcão Mano Oi Eu tô longe pra um caramba 7 mil blocos Mas olha a velocidade Que o filho da mãe vai Ele até tipo buga o mapa Eu tô vendo que eu vou ter problemas Ai mano Buguei tudo o rolezinho Ai Ai Opa Tem uma Uma Caverna ali Ai mano Eu ferrei tudo o joguinho Não Não Droga Deixa eu voltar pra casa Eu não consigo voar isso aqui Sem estar tipo no F5 Eu acabei me matando Na água Afogado lá Porque eu achei que era mais rápido E realmente É muito mais rápido Deixa eu já começar a reduzir E devagarzinho E alguma coisa se multiplicou aqui Olha eu tenho quase certeza que não Mas vamos lá Vamos ativar a nossa árvore aqui Cadê? Árvore Ative Pão Vamos ver Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui Eu só preciso esperar crescer Que eu acho que vai demorar um tempinho né Porque Tá só com bloquinho Você poderia crescer né minha linda Vai Cresça Seja forte Seja feliz Seja uma árvore Que me dê muita alegria E que você realmente funcione Tá? Papai te ama Agora Só esperar É Eu tenho um adendo aqui Eu simplesmente tava esperando Essa árvore Que foi a que eu coloquei pra crescer E eu fiquei tipo Nessa posição Aí eu vim aqui Dar uma sondada Pra ver tipo se a árvore tinha crescido E eu notei que tinha alguma coisa De diferente É... Se eu não tô enganado Na minha vida Isso aqui Mano Isso aqui Mano Isso aqui é tudo fornalha velho É tudo Fornalha E não vem querer falar Que eu roubei Porque ó Tá aqui Desde quando eu morri afogado Então não tem como Eu ter colocado isso aqui não E não sei porque vocês se sintem tanto Falando que eu chito mano Tá Eu vou tentar colocar outra aqui Porque se isso continuar multiplicando Do jeito que multiplicou ali Ah meu filho Mano Mano Isso aqui Mano Eu não sei nem o que falar Eu particularmente Zerei o joguinho Consigo fazer o que Mano Será que eu consigo fazer Outra fornalha Calma aí Deixa eu digitar fornei isso aqui E... Pelo menos a vermelhinha A gente consegue fazer Ou não Eu não sei se eu tenho Todos esses itens ali No meu baú Talvez eu possa ter Talvez eu não possa ter Se eu tiver Já é uma vantagem Se eu não tiver É... Algo ruim Eu acho que eu não vou ter Slime na verdade eu tenho E Blaze Powder Eu acho que eu não vou ter Blaze Powder Blaze Powder já é algo mais Dificinho de ser encontrado Aí da nossa Vai... Da nossa vaida Cadê? Eu acho que não vai ter Blaze Powder mesmo né Hum... Triste né velho Triste mano Triste Será que tipo Não O pior é que eu não tenho Tijolo do Nether Eu não tenho TNT Mano É um fiasco isso aí velho Será que eu não consigo Pegar emprestado Dos abigos ali Porque se os abigos tiver Mano Não dá nada não Dá nada não Calma aí Será que vai continuar duplicando Eu não sei velho Eu não sei se é um bug Porque tem hora que multiplica Tem hora que não Eu não entendi muito bem não Calma aí Mano Eu não sei Sinceramente eu não sei Eu não sei o que que aconteceu Eu vou Mano Eu vou tentar colocar nessa árvore aqui E ficar esperando Sei lá As vezes vai As vezes não vai Eu vou ver se o Sky Mano Eu tenho hora que eu não consigo voar com o Falcão velho Eu tenho hora que o negócio não funciona Vai lá Vai Vamos ver se eu consigo Encaixar aqui certinho Na casa dele Ai Nossa Doeu mano Nossa senhora Doeu Doeu véi Não era pra ter doido assim não Nossa senhora Ele regenera vida rápido mano Tá Mas será que tem a Blaze Powder aqui? É só emprestado Depois eu devolvo De coração Eu devolvo mesmo Tá Tem dois aqui Será que a gente encontra Um Uma Tijolo do Nether Mano Eu já sei onde eu vou encontrar Eu só não sei se dá pra fazer Calma aí Calma aí Acho que vai certo Eu vim aqui primeiro Calma aí Pra Beleza Consegui fazer um pouso Bem pousado aqui Eu só preciso Uma olhadinha nos manos do meu amigo aqui É tipo Eles meio que não ligam Eles meio que tipo Eles é sem problema Você pode falar que isso aqui é roubo Que isso aqui é isso Que isso aqui é aquilo Mas O Afren O Sky Eles não ligam Tipo a gente já conversou em relação sobre isso É que nem falou Quando tá precisando Vem aqui Pega Se for algo muito importante Você devolve Agora Eis a minha dúvida Será que dá pra fazer com isso aqui? Calma aí Deixa eu ver aqui Tijolo Do Nether Será que você é craftado? Hum É só fazendo tijolo É só fazendo tijolo Estou vendo que não vai rolar Tá né A gente vai ter que Se bem que é de Iron Já é bem rápida Isso eu não posso reclamar De Iron É rápida pra um caramba Por onde que eu possa Ah eu posso sair por aqui Calma aí Calma aí que eu sei por onde eu possa sair Tava na minha cara todo esse tempo E eu não quis ver Vamos lá Vamos lá Vai Nossa mano Isso aqui é muito rápido Velho Meu Deus do céu E será que isso aqui Mano o negócio já começou a clonar de novo Então quer dizer que sim Realmente tá funcionando Realmente não tá bugado Hum Essas outras aqui Eu ainda não sei O que que aconteceu Como é que tá acontecendo Mas eu deveria pensar maior Eu deveria tipo Como eu posso explicar Eu deveria Ah não calma aí Calma aí Calma aí Isso Meus filhos não pegam Calma aí Filhões Vocês não pegam Nether Aquela pedra do Nether né Não Não pegam Mas eu deveria pensar melhor Tipo Pensar maior Pra ser bem sincero Porque se vocês Seguirem um pouco O raciocínio da minha lógica Vocês vão ver que eu tô Certo Por um exemplo Aqui a gente testou As foralhas Perfeito A gente testou as foralhas Sem problema algum Eu já percebi Que Isso aqui que eu tô fazendo Juntar um monte de árvore assim Não tá dando certo Eu vou tentar plantar mais isolada Eu vou tentar fazer várias árvores Porque ó Tá realmente funcionando E eu sempre vou replantá-las Mas Vamos lá Vamos lá Se eu pensar aqui Eu preciso mexer com um mod muito famoso Chamado Industrial Craft Deixa eu vir aqui Digitar Industrial Craft Aqui no Industrial Craft Ele é tipo Como se fosse Uma indústria Como o próprio nome do mod já diz Então eu vou ter que simular Como se fosse uma indústria Nessa indústria Eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que ter energia Eu vou ter que ter minhas máquinas Eu vou ter que ter minhas coisas Pra eu fazer essa armadura Chamada Quantum Essa armadura de Quantum Ela é zica Ela é zica Ela é foda Mas aí é que tá Pra eu produzir energia Pra eu produzir energia Com maior quantidade Eu vou precisar de o que? De outros tipos de máquinas Eu vou precisar de geradores Na vida real Se você for comparar Você vai entender Que tipo Tem energia solar Energia eólica Que é dos ventos A Energia Hidráulica Que é essa Que tem Das águas Entre outras Então Basicamente A que eu mais gosto De usar É a solar Então O último Solar panel Que tem É esse Mas se você Der uma olhada Tipo Pra pegar a energia solar Aqui E dar uma olhada Nisso aqui Olha isso aqui Eu preciso de Oito ultimates Eu preciso desse Quantum core Olha isso Olha isso Pensa eu fazer um monte Disso aqui É basicamente Impossível É impossível Literalmente Então Qual que vai ser O do rolê Eu vou tentar Nossa mano Por que que tá caindo Meteoro aqui Pelo menos Meteoro não tá quebrando Tipo eles tão caindo Mas eles não tão destruindo nada Mas enfim Qual que seria a minha ideia Como isso aqui Realmente tá funcionando Nossa senhora É fronária pra caramba Mas como isso aqui Tá funcionando O que que eu queria fazer Eu queria Fazer esse solar Penas Eu queria fazer essas coisas E começar A simplesmente Nada mais Nada menos Do que Construir A minha Fábrica Construir O meu lugar Pra multiplicar Meus minérios Pra multiplicar As minhas coisas E se esse negócio Do solar panel Realmente funcionar Meu amigo Meu amigo Nós seremos A maior Empresa Digamos aqui Aqui dentro Da nossa série Da Brackman Que mais vai Produzir energia Eu vou aproveitar Essa árvore aqui Eu vou cortar ela Porque tipo Eu já fico guardando Já a madeira Pra depois duplicar As outras As outras Que estão aqui Eu vou Meio que Separar Eu só preciso Hum Eu acho que Eu vou acabar Fazendo isso agora Vou tentar Fazer um lugar Meio que eu possa Guardar As minhas coisas Aqui Só que mano Seria interessante Da minha parte Se eu também Duplicasse os baús Porque tipo O baú Fica gastando Mano Sério Essa árvore De multiplicar Ela é salvadora De vidas Ela é muito Ó Tem um baú Aqui de iron Vou usar você Filhão Nossa senhora Isso aqui Mano Quem inventou Essa coisa Merece um beijo Do Joãozinho Aqui Merece um beijo Mano Um beijão Merece vários beijos Porque ó Você mitou Mano Você mitou Mas vamos colocar Isso aqui E eu quero Separar as madeiras Já aqui Pra deixar tranquilo E mano O negócio É continuar assim De cabeça erguida Só que aí que tá Eu não vou trazer Esse negócio Das máquinas Pro próximo episódio Acho que do próximo episódio Eu vou fazer uma coisa Que tá meio incompleta E acho que vocês Devam saber Porque a máquina Eu vou querer terminar Um pedaço aqui Da minha casa E mano Eu ainda tenho que aprender A controlar Esse falcão aqui Mas com o tempo A gente aprende a controlar E com o tempo A gente vai conseguindo Fazer as nossas coisas Mas olha isso mano Olha isso Quantas fornalhas Eu já não tenho E pior que elas funcionam Mas sim Eu descobri É possível Sim Meio que Hackear o joguinho Porque Isso aqui me levaria tempo Me levaria a coisas Eu só preciso testar Com os outros mods Eu não sei se tem Esse sistema de compatibilidade Mas eu acho que basicamente Se multiplicou a fornalha Consegue muito bem sim Multiplicar uma coisa É... Do Industrial Craft Mas será que eu consigo Fazer um bloco Bem rápido aqui Uma coisa bem simples Eu acho que O que que dá pra fazer aqui É uma Iron Fornace Que tem No Industrial Craft Calma aí Iron For... Calma aí Iron Fornace Tá aqui Ela é do Industrial Craft Né? Não Ela não é Do Industrial Craft O Macerator Hum... Mano São tudo coisas Que eu acho que vai Tipo Ter um pouquinho De trabalho pra fazer Porque esses Eu ainda não tenho borracha Eu ainda não tenho as coisas Deixa eu pegar aqui E ver se eu encontro Alguma coisa fácil Algum bloco De ser Craftado Hum... Calma aí Deixa eu dar uma olhada Nisso aqui Isso aqui é difícil Isso aqui é difícil ainda Mano Não tem nada Que seja tipo Muito fácil De ser craftado aqui Calma aí A bateria faz como? Mano É difícil ainda Generator Não quero generator E eu sei que tem a fornalha aqui Aqui Fornalha de ferro Ah Fornalha de ferro Dá pra fazer Eu só preciso encontrar os ferros Cadê? Eu lembro que tem um machadinho Que ele é muito fácil de fazer E ele se faz com ferro E mano Deixa eu aproveitar E colocar isso aqui O problema é que não dá pra dar Tipo Duplicar o negócio De duplicar minério Mas vamos lá Cadê? Eu tenho Eu tenho um iron aqui Beleza Não Não Mano Muito foda isso aqui Sério Mano Muito animais Nossa Eu tenho aqui já Isso aqui Ah Isso aqui eu peguei do Afrin Há muito tempo atrás Mano Tá muito tempo isso aqui comigo Calma aí Calma aí Cadê? Cadê? Eu tenho aqui os negócios Pra fazer a fornalha Só vim aqui Fazer essas placas de ferro Colocar aqui E pronto A gente tem a iron fornace Que é do mod aí Do industrial craft E será que vai funcionar? Será que vai funcionar? Eu não sei Porque tipo Eu gastei meio que todas as árvores Que duplicam aqui perto Mas eu vou tentar colocar nessa daqui E testar mano Vamos testar Ou será que eu tiro e testo nas outras? Eu não sei Vou deixar as outras duplicando Mas se bem que eu vou precisar de muito mais fornalha que isso aqui mano O problema é que tipo Testar só em uma É meio que complicado Porque a gente realmente não vai saber se dá Mas eu acho que eu vou fazer mais Eu vou fazer mais Eu fiz bastante ferro ali E eu acho que vai ser o suficiente Então tipo Fazer mais é de buenas Cadê? Cadê? Cadê meus ferros? Meus ferros provavelmente estão aqui Que duplicaram É só fazer isso aqui Se eu não me engano Calma aí Como é que faz o machadinho? Eu sei que tem um machadinho Que ele é É do Industrial Craft também Cadê o martelinho? É o martelinho mano Cadê o martelinho? Sério que o martelinho não tá aqui? Cadê? Oxi mano Cadê esse martelo? Mano Eu tenho certeza que tem Tá aqui Martelo de forja Ah tá Ele é deitadinho mano Ele é diferente Coisinha de Ah Frescura Tá Deixa eu transformar isso tudo aqui Em plate Beleza Dá pra fazer Mano Vai dar pra fazer bastante Bastante Será que dá pra fazer esses sets aqui? Vai lá Dividir aqui Nossa Deu pra fazer Mano Vai dar pra fazer muita fornalha disso aqui Tá Enfim Eu não vou usar isso aqui Provavelmente pra nada Mas isso aqui vai tirar minha dúvida Se realmente é compatível com o Industrial Craft Isso é o que eu quero saber Duplicou ali Ali não Ali não E aqui Será que vai duplicar? Calma aí Por que que essa daqui tá baixinha? Não sei Será que tem um troco Ah Tem um troco aqui embaixo Calma aí Deixa eu limpar isso aqui Deve ter sido alguma coisa da formiga isso aqui A formiga sempre faz alguma coisa Quando tipo Tem madeira aqui em volta A formiga transforma isso aqui por terra Não sei se você sabe aquela formiga branca A Termalite Termalite Não sei como é que fala o nome daquele rolê Mas vamos lá Vamos colocar aqui Vamos lá Mais aqui Hum Deixa eu quebrar essa daqui também Que eu sei que duplicou Eu vou na verdade Vou tirar todas Porque tipo Não tem porque eu ficar com tanto de fornalha desse Depois eu posso dar upgrade lá na outra E bora que bora Será que vai funcionar? Será que não vai? Eu não sei Eu sei que talvez eu precise de um alicate Pra tirar essa fornalha Eu vou fazer um teste Quebrando uma aqui aleatória? Não A fornalha dá pra quebrar sim Então vamos esperar Todas essas fornalhas aqui E vamos Vamos tirar a prova Mano Vamos tirar a prova Vou ser bem sincero pra vocês Eu não sei quanto tempo se passou Mas se passaram em média Hum Mais ou menos Quantos minutos aí? Hum Uns 20 15 Eu não sei Isso aqui se transformou em fornalha Sim Se transformou em fornalha Deixa eu quebrar isso aqui Mano Eu acho que alguém conseguiu Hackear o joguinho Não é mesmo? Só vou deixar os negócios ficarem clonando aqui Porque mano É Agora é só aproveitar Ser feliz E eu vou Mano Você vai ver Eu só vou mexer com as minhas máquinas agora Vou ver o que eu vou fazer Só ter um pouco de paciência E ficar pro próximo episódio Mas enfim galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se você não é inscrito Se inscreva Clica no botão vermelho Aí embaixo E se você já é inscrito Ativa as notificações Não se esqueça também De clicar nessas duas imagens aqui Que tão aparecendo na tela Que as duas Uma é uma playlist da série E o outro É um vídeo Que vocês vão curtir Pode ter certeza Me sigam nas redes sociais E se você quer me ajudar muito Manda esse vídeo pra um amigo Minhas redes sociais Tudo que vocês querem saber Minha caixa postal Tá aí Na descrição Então é isso galera É É isso Basicamente é isso Primeiro vídeo de 2017 Espero que vocês tenham curtido O like E eu vou indo nessa Seu abraço E até a próxima E fui Tchau 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 Tchau